As pessoas mudam, amor e ódio são dois lados da mesma moeda. Essa é uma frase de Rissoca, um dos personagens mais complexos já criado. Um dia você pode apenas achá-lo travesso e no outro um monstro sedento de sangue. A sua luta contra o cloro Lúcifer lhe custou caro, muito mais do que um pé ou uma mão. Lhe custou sua vida. Mas Rissoca voltou com um artifício pra lá de interessante. O Nem fica mais forte após a morte e agora ele busca acabar com todas as aranhas. Mas algo mudou em Rissoca. Por que ele mataria Cortope e mesmo Shao Nark que dariam ótimas batalhas pra ele quando esses estavam sem os seus poderes? Por que Mate foi deixada viva e acima de tudo quais os motivos de Rissoca e como eles mudaram? Quer saber todos esses segredos revelados com o retorno triunfal de Rissoca dentro do navio baleia? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hunter x Hunter 392. Vocês não sabem como eu estou feliz de fazer vídeo de Hunter x Hunter. De poder falar dessa série que eu gosto tanto, eu tenho certeza que você também. E esse vídeo eu trouxe muita coisa legal com o retorno triunfal de Rissoca. Sim, ele apareceu casualmente. Acabou com um monte de teoria que alguém estava disfarçado com o Rissoca. Ele estava só ali relaxando, tranquilo. Só que tem muita coisa boa nesse capítulo. Inclusive umas revelações pra ela de interessante da possibilidade de sair e entrar dentro do navio baleia. Será que alguém lá do continente vai entrar no navio agora? Vai mudar todo esse status quo? Bom, assiste até o fim. Tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita aí pra se inscrever pra ver mais vídeos de Hunter x Hunter. E se você já é um caçador três estrelas, dispara o like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre Hunter x Hunter 392. Então vamos lá galera. O nosso capítulo ele abriu com uma comoção geral da luta que ocorreu entre a máfia. E soldados chegam ao local pedindo muita calma e dizendo aos civis que eles não estão em perigo. Porém a multidão acaba cobrando eles por terem informado que eles já haviam prendido o serial killer da última vez. E quem seria esse serial killer galera? Luini, membro da família Heili que matou 20 pessoas lá no nível 3. Lembrem que os poderes da Morena aumentam a capacidade desses seus soldados em níveis. E cada pessoa dessas mortas lhe rendeu um nível. Morena e seus capangas são terríveis. Falaram de Luini lá no capítulo 381 onde foi dito que prenderam ele. Mas ele provavelmente escapou ou melhor ainda é um blefe militar. Fabricando notícias falsas pra apaziguar as massas. E pra intensificar as coisas a multidão presencia o cadáver de Padá ele ficando de pé. Ele estava vivo. E pra evitar levantar suspeitas por ter matado Padô ele. Vemos que foi Hin Hin que estava por trás disso. Usando o nem post mortem de Misha que é apresentada. Misha é uma morta ex-membro da família Shiyuu que fazia desova dos corpos. E a sua habilidade nem se manifestou quando ela morreu. A habilidade agarra o cadáver de Padô ele e manipula ele pra ser desovado em um lugar mais calmo. O nome dessa habilidade é Garota Zumbi. Quando um membro da família Shiyuu mata alguém. Automaticamente essa habilidade é ativada. E ela consegue controlar o cadáver e se mover em direção ao propósito singular de uma eliminação pacífica daquele corpo. Quando o corpo for descartado ela simplesmente desaparece. Muito legal né? Eu tenho que elogiar Togashi por aprofundar a máfia e expandir a tradição com uma adição tão simples. Quanto essa habilidade post mortem de Misha. Por conta dessas pequenas cenas não só sabemos agora como Shiyuu pode matar qualquer um em qualquer lugar. E mais ainda podem ir embora sem deixar qualquer tipo de suspeita limpando a cena do crime. Também sabemos que uma das suas faxineiras amava tanto seu trabalho. Que a sua alma permaneceu neste mundo após a morte pra continuar descartando corpos. Ela está morta, no entanto de alguma forma podemos inferir até sua personalidade sem que ela tenha dito uma única palavra sequer. Bom, um dos soldados então tenta vender a Hing Hing a localização de Morena, chefe dos Heili. Eles tem contatos com os caras responsáveis pelo departamento de fiação da empresa de construção naval. E há uma fiação específica que vai em direção ao quarto não encontrado nas plantas baixas. Uma sala secreta dentro do navio baleia. Com isso nosso Henrique decide preparar dinheiro com a condição de que esse soldado o guie até o local. Mudamos então para Zakuro e Lynch que continuam procurando por Hisoka usando a habilidade Nen de Lynch que é uma emissora bem poderosa. Sua habilidade se chama corpo e alma. Lynch faz uma pergunta ao alvo e então começa a socá-lo, sim do nada. Fazendo ele responder as suas perguntas sempre com a verdade. Então ela soca diversas pessoas perguntando se eles eram Hisoka disfarçado até que ele aparece. Uau, Hisoka voltando de forma épica. Pois antes que Lynch possa fazer contato com seu soco, ela cai desacordado pelo contra-ataque desferido por Hisoka. É melhor que eles rezem para que Hisoka não esteja com uma vontade de matar a menos que você seja uma aranha. Eu absolutamente amo esse novo design do Hisoka. Eu honestamente não me importaria inclusive que esse fosse o design dele por todo o resto desse arco. Ele parece completamente diferente sem a sua maquiagem, estilo de cabelo e sua roupa mais estranha. Mas se encaixa bastante desde que ele se tornou um pouco mais sério e de sangue frio agora. Se lembrem que ele perdeu dedos, um braço, uma perna, pele queimada, seu rosto, sua vida. Ele está completamente desfigurado, mantendo a sua aparência agora e seus membros usando sua habilidade. Nem, ele é muito mais sério sobre lutar agora galera. E essa é uma questão bem interessante sobre a personalidade de Hisoka. Por que ele mudou tanto após voltar da morte? Por que ele matou o Shao Narki, Kordopi sem suas habilidades? Nem, por que ele é muito mais frio e raivoso, um monstro voltou a vida. Peguemos passagens antigas de Hisoka, lá na Ilha da Ganância, ou talvez até em York, New. Onde vemos que Hisoka, ele é apenas travesso. Mas olhem para o arco da eleição, ele simplesmente massacra pessoas. Hisoka vive uma dualidade e seu Nem Post Mortem aflorou um lado. Hisoka procura lutar contra pessoas fortes e ter brinquedos. Mas também tem uma poderosa sede de sangue que luta para conter ela. Então, ele acabou perdendo esta rodada para Kuroro e está enfrentando toda a trupe agora. E matando-os como parte de um jogo estratégico. De muitas maneiras, a luta contra Kuroro ainda está em andamento. Agora mesmo, Hisoka está fazendo o que o Kuroro fez com ele. Mas por um longo período de preparação. Não só reunindo habilidades Nem, mas sim tirando tudo que Kuroro ama, seus companheiros da trupe fantasma. Hisoka quer acabar com todas as aranhas mais por vingança do que por diversão nesse ponto. Isso não era como outros assassinatos em que ele realmente apreciava a luta. Ele era sorrateiro e disfarçado, matando por matar. Não havia esporte. Agora, ele foi ferido e quer vingança. O mais legal é que tinham várias teorias do Hisoka estar disfarçado dentro do navio baleia. Ele era belerante, ele era irume ou qualquer membro do grupo de morena disfarçado usando sua habilidade. Acontece que não. Ele estava apenas relaxando no deck do navio, sem disfarce, sem nada. Apenas andando. Eu amo como o autor torna isso muito casual. Aliás, é por isso que Hunter x Hunter é um dos melhores mangás já escrito. É extremamente imprevisível essa história. Nós nunca sabemos o que está por vir no próximo capítulo. Porque pode ser algo completamente normal, mas sempre ótimo. Ou um divisor de águas completo. Porém, eu queria adicionar algo a mais aqui sobre Hisoka. Todo esse comportamento do seu personagem agora é muito diferente do que estamos acostumados. Notaram os olhos dele? Parecem meio sonolentos, adormecidos. Parecem os olhos de irume. Eu sinto que eles estão trabalhando juntos de alguma forma. E de todos os membros da trupe fantasma procurando por Hisoka, apenas irume estava no mesmo andar que ele apareceu. Notem como os membros da mafia não demoraram muito para encontrar Hisoka. Mas irume, que estava também no mesmo andar há um bom tempo atrás, ainda não encontrou ele. Que estava apenas relaxando. Algo é muito suspeito nessa cena. Talvez aqui, galera, seja irume disfarçado. E o que deixa isso no ar é que ele não respondeu. Quando perguntaram se ele era Hisoka e a habilidade de Link não funcionou nele para saber a verdade. Então podem ser sinais de que esse não é quem pensamos que realmente é. E bem, por conta da discrepância de poder ao ver Link de Zabar. Zakuro acredita que eles finalmente encontraram quem eles estavam procurando. E pede que esse Hisoka os acompanhe. Agora, após isso, temos a parte que mais me intrigou em todo esse capítulo. Que é esta nova informação sobre como funciona embarques dentro do navio baleia. Onde temos um drone que pode enviar de volta uma folha de pedidos para o mundo conhecido. E com isso, obter materiais entregues por aviões ou outros drones maiores. Parece muito crucial isso aqui. Poderia mudar toda a trajetória do arco de muitas maneiras essa informação. O fato de que há um ponto sem retorno após o qual nenhum transporte convencional pode chegar ao navio baleia negra. E que faltam pouco mais de 4 dias para eles cruzarem esse ponto. Pode ocorrer diversas coisas. Ou alguém pode usar isso para fugir do navio. Quem sabe os príncipes mais jovens. Ou então alguém do mundo conhecido pode chegar dentro do navio baleia agora. Há muitas coisas que o Togashi pode fazer com essa informação. O que podemos dizer com toda certeza é que ele não introduziu essa informação dos drones. Sem nenhum propósito ou intenção de usá-lo mais tarde. Vemos então que a família Char também está à procura de Hisoka. Enquanto eles eliminam alguns capangas da Heili. E o subchefe Wang está muito ciente do real poder de Hisoka. Por conta de saber que ele era um mestre de andar lá na Torre Celestial. Wang também planeja armar que os Heili e a Trupe Fantasma acabem se eliminando. Porém está muito ciente da intuição apurada da Trupe Fantasma. Então ele espera que caso seu plano fale Hisoka seja quem elimine eles. Por fim considera que é muito imprevisível toda a situação para saber o resultado final. E eu concordo com ele. Vemos então Nobunaga, Finks e Feitan que estão aguardando no quartel general da Char. Pelo próximo movimento de Lu e Ni. Em vez de emboscá-los com sua habilidade. Lu e Ni decide fazer um show. Ele acaba brincando com a Trupe Fantasma por serem muito amigáveis. Diferente da reputação que eles possuíam. A Trupe poderia facilmente quebrar aquela porta. Massacrar todos os bastardos ricos nas camadas superiores. A qual Finks acaba respondendo uma coisa interessante. Ele diz que um massacre é uma ideia genial de um completo idiota. Em que tipo de distopia Lu e Ni vivia. Vindo de Finks um membro da Trupe Fantasma. Eu não posso deixar de me sentir intrigado com ele respondendo isso. Eu acho que isso aqui é uma espécie de declaração bastante interessante do seu personagem. Porque ecoa muito com o que o Zeno disse lá em York New. Onde ele disse que eles não matavam por hobby. Assassinos profissionais ou bandidos infames. Os Zodics e a Trupe Fantasma podem ter conquistado a reputação das pessoas que gostam de matar. No entanto eles sempre matam com um propósito. Ao contrário das formigas quimera. Os Zodics matam por dinheiro. A Trupe Fantasma mata pelo que quer que a sua agenda exija. Bom já essa habilidade nem de Lu e Ni é bem legal. Ele pode ativar a sua habilidade apenas quando estiver trancado. Em uma sala com uma única porta e sem outras saídas. Depois de cumprir esses requisitos. Ele pode abrir um portão nas paredes. Ou melhor um portal. E entrar em uma dimensão alternativa. Que lhe permite viajar para qualquer local que ele já tenha visitado no passado. E para fechar. Algo que eu nunca imaginei que fosse ver como um fã de Hunter x Hunter. Nobunaga entrando em ação. Nobunaga usa o seu WEN com alcance máximo de 4 metros galera. O que corresponde basicamente ao alcance da sua lâmina. E complementa seu estilo de luta. Ou seja. Seus ataques são todos de curto alcance. Sua habilidade nem ainda não foi mostrada em Hunter x Hunter. Mas Shao Nark afirmou. Que poderia ser facilmente substituída junto com a sua. Então deve ser aprimorar os golpes da sua lâmina. Ele é um mestre na técnica do Yaido. Que é uma técnica de saque rápido. Inclusive em uma das poucas passagens que ele tenta atacar alguém. Nobunaga afirmou que qualquer um que entrasse no seu alcance de ataque. Seria morto instantaneamente. De qualquer forma. Luini se tornou o meu vilão favorito instantâneo. Pelo jeito que ele está jogando com o perigoso trio da trupe. Eu estou tendo a sensação de que o grupo mafioso de Morena. Está prestes a ser o único a existir. Que capítulo meus amigos. Simplesmente fantástico. Da revelação de Hisoka. Das habilidades de Misha. A Luini e a trupe fantasma. Eu não tenho ideia do que vai acontecer a seguir. Eu nunca esperei que a revelação da Hisoka fosse tão cedo. E Luini diretamente atacando a trupe. A coisa mais interessante. Além disso. Como eu já disse. Foi esse serviço de correios aí. Que foram alguns logos. Dois, três painéis. Para basicamente mostrar. Que você pode receber algo do continente. Até os próximos quatro dias. E se bem me lembro. Eu me pergunto. O que isso está configurando até então. Valeu a espera do retorno de Hunter x Hunter. Meus amigos. Porque esse capítulo foi fantástico. E é isso meus amigos. Vocês acham que esse personagem é mesmo o Hisoka? Ele estava apenas relaxando no deck? Curiosamente. Irume também estava nesse mesmo andar. Lembre que o Irume. Ele foi contratado pela trupe fantasma. Ele agora é uma das aranhas. E está caçando ativamente o Hisoka. Porém eles tem uma história. Um passado muito antigo. E esse personagem que apareceu. Me lembrou o Irume. E não sei porquê. Ele não respondeu se era o Hisoka ou não. O que você acha? Deixe seus comentários aqui embaixo. Inclusive. Coloca aí. Qual você acha que é a habilidade. Nem do Nobunaga. Se você gostou desse vídeo. Então deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. E aí Legenda Adriana Zanotto